Fala pessoal, sou o Cleio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse plugin que vocês estão vendo aqui na tela O Shaker Plugin Um plugin feito para Godot 4.2 Que permite que nós façamos com qualquer coisa trema Isso mesmo, a gente pode animar fazendo tremor diretamente através deste plugin E é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje Antes porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais E faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas E também se você puder e quiser e não for te atrapalhar Considere nos apoiar através das chapixas que eu vou deixar aqui na tela Qualquer valor me ajuda demais E é graças a esse valor que a gente consegue o melhor e maior frequência aqui no canal Dito tudo isso, vamos para o vídeo Muito bem, e assim como qualquer outro plugin A primeira coisa que nós precisamos fazer é baixá-lo aqui no nosso projeto Nós podemos fazer de duas formas Indo aqui em Asset Library e procurando por Shaker Nós vamos ter aqui dois resultados E o que nos interessa é esse aqui Shaker feito pelo Enes Kaplan Que inclusive fez um trabalho muito bom E como vocês viram na introdução Eu estava navegando pelo YouTube quando eu me deparei com o canal dele Que eu vou deixar aqui também na descrição para vocês seguirem o que ele está criando Bem como também o link do GitHub Que é a outra forma que nós podemos baixar também aqui E é dessa forma que a gente vai fazer para pegar a última atualização deste plugin E para baixar aqui pelo GitHub Já estou no repositório dele, vou deixar aqui na descrição também Nós vamos acessar a pasta Shaker E aqui dentro vocês vão ver que nós temos todo Edom Inclusive com algumas cenas demonstrativas que serão abertas lá para a gente conferir E descendo um pouco mais nós temos toda a parte de guia de instalação E a parte de Release, que é onde nos interessa está a versão mais atual Bem como descendo um pouco mais a documentação que ainda está em desenvolvimento Mas está bem elaborada pelo tempo que este projeto está sendo realizado Vamos clicar aqui em Release e ver as nossas versões, as nossas releases deste plugin E aqui a última que a gente tem é justamente a 1.0.2 Que está diferente do vídeo inicial que eu mostrei aqui no começo Que é o que está no canal dele também Vocês vão clicar em Source Code e baixar na pasta do projeto Estou aqui na pasta do projeto, vou clicar em salvar Vocês veem que eu já tenho aqui uma versão, vou sobrescrever, nada de mais Não vem terminado, agora a gente vai lá no Windows Explorer Para poder descompactar a nossa pasta Estou aqui na pasta do plugin, aqui está o nosso Shaker plugin Eu vou clicar com o direito e extrair para Shaker 1.0.2 Estou fazendo isso porque aqui dentro, quando nós entrarmos Vocês vão perceber que a gente tem um projeto completo Até mesmo o projeto .godô Que é onde são as cenas demonstrativas, tá? Então se vocês irem dessa forma, tudo isso aqui vai sobrescrever o nosso projeto Depois eu vou abrir esse projeto aqui para a gente poder olhar os demonstrativos Mas o que nos interessa para que o plugin funcione é apenas a pasta addons, tá? Então eu vou selecionar ela aqui e vou simplesmente recortar Ctrl X, vou até a minha pasta do projeto e vou colar aqui Ctrl V Perfeito! Agora voltando na Godô Nossa pasta foi adicionada aqui Podemos agora ir em Project, Project Cities E em Plugins para habilitar o nosso plugin Clicar aqui E o que ele faz? Ele não cria nada na nossa interface diretamente Mas ele cria um novo nó Eu vou aqui para o ambiente 3D Criar um nó 3D Chama apenas de Test World E clicando em Mais, se eu procurar agora por Shaker Vocês vão reparar que nós temos três novos nós O Shaker Component que é interessantíssimo O Shaker Emitter para a gente fazer partículas Também o Shaker Receiver que faz a transferência de partículas para o componente Esse terceiro a gente não vai abordar para o vídeo não ficar tão extenso Mas a documentação cobre bem E esses outros aqui a gente vai ver nesse projeto Mas antes vamos abrir o demonstrativo que o Enescaplan deixa disponível Para a gente poder dar uma olhada no potencial desse plugin Já importei aqui o projeto de exemplo que a gente tem na pasta do plugin Vocês podem ver, é basicamente o mundo 3D com vários exemplos aqui dentro Nós temos a caixa que a gente vai ver daqui a pouco Também aprender como configurar Esse título que é muito legal e animado continuamente Aqui a gente vai ter uma explosão, a parte de emissão Essa própria plataforma também está usando o plugin como movimentação É bem legal vocês poderem fazer isso Para quem tem dificuldade de fazer plataformas móveis Temos um teste de intensidade Essa lâmpada animada Aqui claro, os release notes Só para a gente poder dar uma olhada aqui também São os release notes, nada demais E do outro lado, não menos importante Só para a gente poder conferir isso aqui também Aqui também nós temos a parte dos créditos Vamos dar uma olhada nos créditos Aqui agradecimento ao Enescaplan Que eu vou pedir para vocês seguirem lá também Seguir também o canal que vai ficar aqui na descrição Dá uma moral para ele porque ele fez isso e deixou disponível para todos nós Do outro lado aqui nós temos um exemplo usando aqui o nosso Godot Plush O nosso bonequinho de mascote da Godot Que agora virou uma pelúcia E temos ainda tudo isso para poder testar com o Red Bobbing Que está aqui, é invisível Mas tem uma câmera que é atrelada a um Character Body 3D Vamos dar um play, dar uma olhada nesse exemplo aqui E depois a gente vai ver nosso projeto inicial Para poder mostrar como usar especificamente este plugin Dá um play aqui e vamos dar uma olhada Perfeito, carregou nosso projeto E nós estamos de frente para aquela tela animada Olha que legal as estrelas Cada uma das letras também animando diferentemente Vou mostrar daqui a pouco como é que ele faz isso Nós temos um personagem aqui que a gente consegue andar Conseguimos mover Olha a caixa ali animando, tremendo Estão vendo que legal? Ela treme, salta e aumenta também A plataforma que eu comentei, se movendo Muito bacana Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo aqui Esse exemplo aqui é de inputs A gente tem um R para um shake mais forte Strong shake, né? Olha que legal Ou um shake mais fraco, com T E podemos trabalhar com a intensidade usando a letra Q ou E Q para diminuir E E para aumentar Olha só que legal Trabalha a intensidade aqui E tem essa movimentação dentro do nosso cubo Vocês podem perceber que a câmera muda também E o nosso personagem está movendo esse head bob Balancear de cabeça Graças ao plugin também Aqui nesse exemplo é legal vocês notarem a luz Eu vou ficar de frente para vocês perceberem A luz faz eles piscar Como se estivesse falhando Olha que bacana Também usando o shaker componente 3D E por fim O nosso mascote ali O Godot Plush Vamos dar uma olhada nele Quando a gente chega perto Ele treme Opa, fica de frente para ele Ele treme aqui E toca o som Quando a gente sai E o que bacana Vamos dar uma olhada nesse projeto agora Depois a gente vai criar O nosso próprio componente Começando por esse aqui Que é o shaker Que tem os textos Se nós olharmos aqui Tem um cena Star scene E pode ser aberta É aqui onde acontece a magia Porque nós temos vários nós 3Ds E cada nós tem um mesh Aqui da estrela Onde tem aqui Só para a gente poder ver O óculos A lente E a estrela E a estrela Prova bendita Ele vai repetir várias vezes Isso aqui Várias estrelas Está vendo Cada um com seu número Cada estrela aqui Contornando A nossa palavra shaker Que está aqui separada Em cada letra Cada letra Separadamente Para poder ter Esse balançar Personalizado Também Nada demais Mas para poder entender A estrutura E aqui o que acontece Eu tenho um shaker component Que depois eu vou mostrar Como criar No outro projeto Que está aqui dentro Do target Alvo Usando custom target E aqui dentro Cada uma das estrelas Que a gente mencionou Anteriormente Se eu der um play Aqui nesse componente Vamos reparar aqui Vocês vão notar Que por esse modelo Ser demonstrativo Está antigo Eu tenho a opção Explain Na nova versão Tem o botão play Stop Mas eu vou colocar explain Aqui Ele começa a tocar Continuamente Porque a nossa duração Está como zero E toda a configuração Dessa movimentação Está aqui no shaker Preset Olha só Cada um dos shakes Que a gente tem aqui A gente consegue Trabalhar A exportação A gente vai ver Lá na prática Mas trabalha A posição A rotação E o tamanho A dimensão Através de scale Cada um desse aqui Gerando um array Específico Olha que bacana Dá para a gente Controlar tudo isso E fazer cada uma das partes E por que tem dois componentes Porque esse outro componente Está responsável Apenas pelas letras Que a gente pode ver aqui Nos targets Que cada uma das letras Foi apontado como alvo E ao dar play Aqui Explain Ela se anima Também Nesse caso Não continuamente Olha só Liguei agora Está contínuo Está vendo Que bacana Então toca as duas Simultaneamente Graças a um script Que faz com que ele comece A auto play O que é esse script Na própria cena aqui Só voltei para vocês Ver que não tem script Eu tenho um botão aqui Chamado auto play Então quando a cena Entra Está ready Ela já toca automaticamente É muito bacana Esse plugin É fantástico E dá uma versatilidade Ainda mais para os títulos Para a nossa plataforma móvel É bem simples Vocês podem ver aqui também É apenas um animated body Nada demais Porém o shake component Está trabalhando aqui Não está tocando Mas a gente consegue perceber Aqui no shaker preset Que ele trabalha Apenas a posição Só aumentar um pouco mais Para a gente poder enxergar bem O array está apenas em posição E é justamente o que ele faz Ele vai de um ponto Para o outro usando o sine wave Que a gente vai ver lá na prática também Para a nossa caixa É um pouco diferente Tem a caixa aqui Como vocês podem ver Vamos entrar na cena também Que o shake component está aqui Trabalhando Dessa vez Apenas o display aqui Um tremor Depois do subir e descer Também através de arrays aqui Quais arrays nesse caso O position shake O rotation shake E o scale shake Para controlar os três tremores Aqui na nossa caixa Muito bacana isso Os outros funcionam bem parecidamente E aqui no caso Godot Plush Vocês podem ver Ele está atrelado Junto com o audio stream player E o audio stream player Tem o max distance Que é isso que faz com que O som toque apenas Quando a gente está dentro De um range Vocês vão ver essa borda aqui Vou tirar Perceberam? A borda laranja Se eu deixar em zero Agora o display Ele vai começar tocando Diretamente Porque ele não tem Um max distance Só para a gente poder testar Isso aqui Vou só virar Está vendo? E está tremendo Vocês podem ver que está tremendo Dá para ver daqui Vou me aproximar Só para a gente poder olhar Seguindo a música Está vendo? Claro que Vamos deixar no padrão 5.6 Pode trabalhar outras questões Lembrando também De estar auto play No toque Mas é legal Porque o shake component Vai pegar justamente Essa ideia Baseado no que a gente tem aqui Vamos dar uma olhada Rapidamente O nosso shake Shake scale Shape type audio bus Está vendo? Ele pega então O que o som está executando Baseado no que o som toca Ele vai tremer É interessantíssimo Isso aqui também A gente pode trabalhar A gente não vai fazer isso aqui Mas é bem simples Vocês observarem dessa forma Agora vamos criar Alguns exemplos Usando o plugin Para vocês poderem Colocar no projeto De vocês aí também De volta então Ao nosso projeto inicial Aqui Vocês viram que basicamente Eu coloquei uma luz direcional E um word environment Que eu vou Inclusive Deixar disponível Para os nossos membros Tanto O default skybox Que eu criei aqui Como esse Word environment Bem legal Vai ficar disponível Para vocês baixarem E já poder colocar Os projetos 3D De vocês também Tá bom? Mas sem muito mais E longas Vamos colocar aqui Um nosso nó Para poder trabalhar O componente shaker Eu vou começar Com a nossa moeda Arrastando a nossa cena Para cá E simplesmente zerando A nossa poção Para começar Lá na poção 00 Bacana Vamos trazer aqui Para essa posição também E vamos trabalhar O shake component Não criando diretamente nela Mas o nó raiz Vou buscar por Shaker component Que vai ser esse daqui Notem algo interessante Que esse plugin Funciona para 2D também Nós temos aqui Note 2D Os componentes 2D Shaker component Shaker emitter 2D E também o Shaker receiver 2D Aqui E os 3D Que é o que a gente vai trabalhar Neste vídeo Começando pelo shake component Vou dar dois cliques E adicionar ele aqui Dentro dele Notem que diferente Do exemplo que a gente viu Na cena que vem do plugin Ele está atualizado Nós não temos aquele explain Mas um botão play E um botão stop E temos assim como no anterior A opção de colocar um target Um alvo específico Que é o que nós vamos fazer Para que esse plugin funcione Clicando aqui Vai aparecer o target Que é um array Podem perceber aqui Eu posso clicar e acionar Quantos elementos eu desejar Nosso caso Temos apenas a moeda Então vou clicar aqui Em 1 E clicar no botão assign Para atribuir o nosso nó Como alvo do shaker component Agora nós vamos deixar Como auto play Essa opção Garante que ao entrar na cena Execute automaticamente Assim como acontece Com o animation player Tá? A mesma função Tem ainda opção Para randomizar Deixar aleatório Que nós não vamos habilitar aqui Descendo um pouco mais Nós temos a intensidade Como vai trabalhar isso aqui A duração Que quando estiver em zero Vai ser o loop Caso o loop esteja ativo Shake speed Que é a velocidade Que ele vai tremer E temos ainda A suavização através Feeding e fade out Mas para que tudo isso aqui Funcione Eu preciso criar um shaker preset Ou uma pré-definição Clicando aqui em empty Vamos escolher new shaker preset 3D E ele já foi preenchido Mas nós podemos agora Configurar como vai acontecer Clicando outra vez Para que essa série de opções Seja aberta Tendo aqui as opções Também como arrays De position shake Rotation shake Scale shake Respectivamente Posição Rotação Escala Ou dimensionamento Além disso Notem que eu tenho uma opção Follow timeline Esse follow timeline Vai garantir que siga a ordem Que está aqui Dentro da timeline Que é criada dinamicamente Para a gente Começando pelo position shake Eu vou clicar aqui E assim como é um array Lá em cima foi da mesma forma Eu tenho que adicionar elementos Começar com um elemento apenas Ele já adicionou aqui para a gente Está vazio Mas ao clicar Eu tenho todos os tipos de shakers aqui Shaper type base Audio bus Que foi usado Lá no nosso Godo Plus O curva Que é o que a gente vai usar aqui também O sign Que é para fazer uma ondulação Esse aqui basicamente Vamos trabalhar Com método específico Parecido com o que a gente tem lá no twin Vamos começar pelo type curve Que é o mais interessante Aqui para a gente dar uma olhada Nas propriedades Vou clicar outra vez Nós temos aqui Por ser curva Três curvas Respectivamente X, Y e Z Cada um dos eixos Que a gente tem aqui Começando com a posição Pelo Y Lembrando que ele vai para cima Diferente do blender Vou clicar aqui New curve Clicar outra vez agora Para abrir esse nosso diagrama E aqui eu posso adicionar os pontos E fazer a curva Só dessa forma aqui Para a gente dar uma olhada Vou dar um play Olha o que vai acontecer Sobe Vocês perceberam que ele sobe E meio que teletransporta Isso porque a nossa curva Ela morre lá em cima Para que tenha suavidade Eu tenho que voltar aqui no meio E garantir que a última ponta Esteja embaixo Ela vai ficar subindo E descendo Perceberam? Bem bacana, né? E isso Baseado na nossa intensidade Se eu colocar menos Ou se eu colocar de repente Uma velocidade menor também Mas com duração de intensidade maior Olha E eu posso suavizar também isso Deixar um pouco mais Estão percebendo? A gente consegue trabalhar Essas propriedades Tudo visualmente Seguindo Vamos agora colocar uma rotação Para que essa nossa moeda Rotacione também Posicionar aqui E um detalhe legal Se vocês perceberem Deixa eu puxar um pouco mais para cá É conforme a gente adiciona Dá para ver o tamanho Da nossa array Size 1 Size 0 Eu sei que não tem nenhum elemento Posicionar aqui um elemento E vou escolher agora O nosso curve de novo Para poder trabalhar A rotação agora em Y Mais uma vez Que eu quero que ele rotacione O próprio eixo Nova curva Clico outra vez Bem simples Colocar os dois pontos Colocar para cá Olha lá Está rotacionando Mas para não ter transportado Vamos deixar de baixo Para cima também E vocês estão vendo lá Que ele está fazendo a rotação Olha só que bacana Está vendo? Tudo visual pessoal Isso é muito legal E lembrando que eu deixei O loop ativo aqui Para que esse loop Garanta que quando está em zero Ele faça continuamente Se eu colocar um segundo Ele vai tocar uma vez Vou dar um play aqui Vocês vão ver que ele vai tocar E vai acabar Porque é o tempo que ele tem Tá bom? Então zero garante O loop Legal O último deles Que é o nosso Scale Vamos fechar aqui Eu vou colocar com SignWave É um pouco diferente Vou clicar aqui Escolher SignWave Clicar novamente Para abrir as possibilidades Que a gente tem De propriedades Nós temos amplitude De sign Quanto maior Maior a área Que ele vai ampliar isso E o SignWave Properties Com a frequência Eu deixo o set Por exemplo Vou deixar o play aqui Para a gente poder ficar enxergando Ó SignWave Que maluco na escala Está vendo? Que coisa maluca Não faz muito sentido Eu sei Diminuir a amplitude aqui Olha só Mas é uma coisa bem maluca Dá para fazer um título De repente Como aquele caso Que a gente viu De exemplo Fazendo esse achatamento Mais dinâmico Para mim não ficou interessante Essa frequência tão alta Vou deixar tudo padrão Em 2,2 Para não achatar Nem deformar tanto Mas olha só E tudo acontecendo Junto Isso para o Shaker Component padrão Agora um ponto importante É vocês perceberem Quando a gente tem um Shaker Preset Como esse aqui Eu posso salvar E eu vou salvar isso Para a gente não ter problema De conflito Se eu reusar o mesmo Shaker Ele vai alterar em ambos Então vou clicar aqui E escolher Save As E vou salvar como Coin Shaker Só para vocês entenderem O que eu estou falando Daqui a pouco Mais claramente Tá bom Maravilha Vamos adicionar outro objeto Só dar um Force Stop Aqui para ele parar Que vai ser o nosso coração Trazer aqui o nosso coração Também feito lá no Blender E vou zerar aqui O nosso Transform Aqui na posição 00 bem maior Diminuir até a escala Um pouco Talvez para 0.5 Ótimo Tá legal Nosso coração E como ele já está criado E o Shaker Component Está aqui Eu vou basicamente Nos nossos Arrays Adicionar um outro elemento E atribuir o coração Olha só que legal Agora os dois já seguem A mesma animação de Shaker Estão vendo? Foi o que eu comentei Da questão de componentes No entanto Se eu não quero isso Vou tirar o coração aqui E vou zerar as propriedades dele Só para a gente voltar Para o nosso padrão Aqui 0.3 E Fazer para cá 0.5 né Como que eu faço Se eu quero De alguma forma diferente Eu posso duplicar Isso aqui Só que se eu duplicar Esse é o detalhe Ele vai trazer Toda a propriedade Do próprio Coin Shaker Vou dar um play No coração aqui Só para vocês poderem ver Posicionar aqui Selecionado Um outro Array Tá? Remover esse E colocar aqui O nosso coração Ó Está com os dois Trabalhando O Coin Shaker Então se eu altero Alguma coisa Nesse aqui Vamos pegar por exemplo O próprio Sine Wave Coloco para 0.3 0.3 E 0.3 Notem que está alterando Nos dois Tá vendo? Então Por isso vocês tem que Atentar esse ponto Se eu não quero Que isso aconteça Eu posso criar um novo Ou simplesmente Na duplicada Remover tudo isso aqui Tá? E colocar de fato Um novo preset E para o nosso coração Então nós podemos Vir aqui no Nosso Scale Por exemplo E colocar um Sine Wave Só para fazer ele crescer Só que bacana Fica dessa forma Ou a gente pode Controlar diretamente As curvas É legal vocês perceberam Que o Sine Wave tem Mas aqui dentro Também a gente pode Trabalhar Com uma amplitude Diferente Para deixar mais suave Olha só Então dá para trabalhar Isso aqui E fazer algumas brincadeiras Também Aqui com a frequência De repente Colocando um pouco Menor também E já tem Efeito diferente Também Certo? A gente consegue Fazer essas brincadeiras Aqui E se em qualquer momento Eu não quiser Posso clicar na lixinha E colocar um outro elemento Como a nossa curva Que a gente pode Trabalhar aqui Diretamente Nos três eixos Já vou colocar aqui E apenas criar os pontos Iniciais aqui Para a gente também Lembrando que a curva Parar É o quanto ele estica Eu posso colocar Apenas 50% Do seu tamanho Aqui a mesma coisa Para que fique 50% 50% E 50% Aqui também E agora Também nos ver Para que tudo seja Proporcional Olha só A gente tem ele crescendo E diminuindo Constantemente E eu poderia Trabalhar de repente Uma rotação Também aqui Colocando uma curva Mais simples Porém Apenas no eixo De Y Ficar aqui Também não vai até lá Para a gente ter Essa voltinha aqui Fica bem bacana A gente consegue Criar esse efeito Bem interessante Com Shaker Componente Agora para o emiter Nós trazemos de partículas Já que a ideia É emitir essas partículas E quando houver Uma colisão Com a área De receiver Aí ele vai tremer Para a gente ter Esse efeito Bem legal aqui também Vamos entrar aqui Criar um novo nó 3D Ou 3D Vou chamar aqui De holder Só para saber Que ele vai ficar Aqui dentro E dentro dele Colocar a nossa De peel particle 3D São as partículas 3D Que como você sabe Ticou um erro Porque precisa de um material Nada é visível Só que é material Vamos em processo material Criar aqui Um new Particle processo material Colocar um draw pass Para ter um shape Que a gente consiga De fato enxergar Aqui está ele Maravilha Eu vou configurá-lo aqui E eu vou acelerar o vídeo Daqui a pouco eu volto Com a continuação Para o Shaker Emitter Muito bem Nossos partículas já estão configuradas Só vou mover um pouco Aqui para a direita Para a gente poder não atrapalhar A nossa moeda E aqui o que a gente vai precisar De um player E também de um chão Para poder andar até ela Então vou criar aqui A instância Apenas nosso character body 3D Nada de mais É um character body bem simples Apenas com a câmera fixada nele Vocês podem ver aqui Tem a câmera fixada nele Para ser primeira pessoa Vamos colocar também O nosso floor Nosso chão provisório Aqui Que é basicamente Um static body 3D Com um mesh Nada de mais também Tá? Então o nosso player Está aqui A gente consegue se mover Porque já tem script Mas eu vou clicar com o direito E colocar make local De modo que ele vai ficar local Para a gente poder acessar O próprio player E chamar agora Os nós de emitter E receiver O emitter vai ficar aqui Dentro do holder Então os caras em mais Procurar por shaker emitter Aqui está ele Vamos configurá-lo aqui De modo que ele tem Um shaker preset também Isso é fundamental No nosso caso A gente vai trabalhar Apenas a posição E a rotação Sendo aqui um sine wave Também bem simples E colocar aqui Amplitude de 0.5 0.5 0.5 E A frequência de 2 Acho que 2 vai ser interessante Já para a gente Vocês podem configurar Outros valores aí também Tá? A rotação é a mesma coisa Também um sine wave Vou colocar aqui 0.2 0.2 0.2 Mas com frequência Um pouco maior De 0.5 Em cada um dos eixos 1.5 E 1.5 Ok Perfeito Esse aqui é o nosso Emitter Então por ser o emitter Ele precisa trabalhar O max distance Que é a distância Que ele consegue se afastar E não ter essa colisão Colocar aqui o valor De repente de 5 Ele já faz uma curva De atenuação automática Para a gente também Além disso Vocês vão reparar Como ele é o emitter Ele tem uma área 3D Que já vem na colisão Certinha para a gente Por ser um emitter Ele vem com o layer O receiver Você vai reparar Que ele vem com a máscara Mas ele precisa de uma colisão Essa colisão vai ser justamente Uma esfera Que eu vou colocar aqui E vamos só mover a nossa Área aqui dentro O receiver também O nosso emitter Para ficar na mesma posição Isso aumenta essa esfera Aqui de modo Que ela fique Um pouco mais abrangente Esse é o nosso emitter Agora o receiver Vai ficar dentro Do character body 3D Iniciando Porém Com o shaker component Vou colocar aqui O nosso shake component Que precisa ter um custom target Também Que vai ser a nossa câmera Vou atribuir aqui A nossa câmera 3D E já vou criar um preset Aqui também Que a gente vai fazer Um leve balançar de cabeça Que é aquele head bob Que é bem legal Inclusive para jogos De primeira pessoa também Um sine wave aqui Vamos abrir para Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 E uma frequência Um pouco maior de Não, vamos deixar um mesmo Acho que um já vai ser interessante Vamos dar uma olhada aqui No autoplay Tá movendo até demais Então vamos diminuir A intensidade para ponto 2 E um shake speed também De ponto 3 Vai ficar um pouco mais suave E agora a gente vai colocar também Nossa rotação Porque a gente balança a cabeça Para o lado também Para dar essa impressão Sine wave Mesma coisa Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 Ok E aqui o nosso Aumentar um pouco Colocar a frequência Um pouco menor Ponto 5 Ponto 5 E ponto 5 Só para a gente dar uma olhada aqui A gente consegue ver que ela está Balançando E rotacionando um pouquinho também Se a gente testar agora Olha que interessante A movimentação só da cabeça Pela câmera estar com esse shake component Tá vendo? Acho que foi até demais Agora testando assim A gente consegue ver Ficou exagerado Isso deve ser aqui Na nossa frequência de Aqui vamos colocar um pouco menor Amplitude Talvez 0.1 Quando a gente olha Fica bem diferente E a frequência Vamos ver se é isso aqui mesmo Testar aqui Dando uma olhada também No nosso Frequência de Posição Talvez um pouco menor E para ele ser executado Nós vamos clicar aqui em autoplay também De modo que ele vai ser Iniciado Vamos dar uma olhada já aqui Como fica Dá para ver que ele tem um red blob Mas ainda Não tem a colisão acontecendo Isso porque Apesar do nosso shake Emider está aqui habilitado A opção emit Não está ativada Vamos ativar E agora Se nós testarmos Vocês vão perceber Que vai ter justamente Esse tremor Quando as áreas colidirem Umas com as outras Ó Claro que foi bem forte Tá Me afasto Já não tem mais esse caso Porque a gente pode trabalhar Aqui as nossas intensidades De repente deixar um valor De 0.7 Vocês vão ajustando aí Junto claro Com o nosso shaker Preset também Podem ajustando Conforme vocês desejarem Mas assim nós aprendemos Como funciona o shaker plugin Aqui na Godot 4.2 Olha que bacana Tem um tremor também Já um pouquinho menor A intensidade E vocês podem usar esse plugin Graças ao Enescaplan Que criou e deixou tudo prontinho Aqui para a gente Tá bom pessoal E se vocês chegaram Até o final do vídeo Comenta aqui embaixo Hashtag GodotShaker Assim eu sei que vocês Às vezes assistiram o vídeo Até o final Isso me ajuda demais E também Se ainda não for inscrito Consiga se inscrever Para a gente crescer Cada vez mais A comunidade Godot E por falar em comunidade Quero agradecer Aos membros aqui do canal É graça O apoio de cada um de vocês Que a gente consegue Trazer esse conteúdo Para a comunidade Crescer cada vez mais E se você quiser ser membro E apoiar também O nosso trabalho Considere clicar aqui no botão Seja membro Para nos apoiar E receber conteúdos Antecipadamente Além dos agradecimentos Que vocês estão vendo Aqui na tela Sem mais Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu E valeu Obrigado.